SESCO NET rapaziada, melhor site de abertura de caixa, aprimoramento, tem tudo lá véi Se você for depositar, usa o cupom do Saulo, o cupom 1REI, que você ganha 40% de bônus Depositando 200 dólares, você ganha 280 de bônus E ainda participa de um sorteio mensal aí do Saulão de 14 facas Tiger Truth no valor de 37 mil reais, fechou? SESCO NETRA Na moral, clã, eu vou mandar agora a faquinha pro Bruno Henrique, velho Entra lá no chat do Bruno Henrique e pede pra ele olhar a trade Porra, eu tô querendo mandar faz tempo a faquinha pro Bruno Henrique, mano Porra, eu tô querendo mandar faz tempo uma faquinha pra ele Se liga na carambite que eu vou armar o Bruno Henrique, hein Vou mandar aqui já Se liga na carambite que eu vou dar pro Bruno Henrique Mandei Olha só Uma blue, meia blue gem, meia gold gem, ó Naquele jeitão Lindíssima essa faca É considerada assim uma blue gem Vamos colocar aí tier 2, tier 3 Lindíssima, no backside Olha a trade Falei, Saulo Mandei ele pra ele Olha a trade, irmão Espero que goste Porra, ele deu Porra Fundamental na nossa liberta de 2019, irmão Tu tá maluco? Tu tá maluco? Bruno Henrique, o mito Vou ver aqui, vou ver aqui Essa faquinha gosta, hein, mano Ó Valeu, Saulo Valeu É nóis Aí Não, o Bruno Henrique feliz O Bruno Henrique triste O Bruno Henrique daquele jeitão Não Não, mas tem que equipar Tem que equipar ela Pelo amor de Deus É nóis, meu mano Tamo junto Tá maluco, porra Porra, ele não sorriu levantando a taça da Libertadores, porra Tu acha que eu quero que ele sorria quando ele recebe uma faca minha? Mano Seria Bruno Henrique Um robô criado pelo Flamengo? Ó, que ele vai abrir ela no jogo Ele vai abrir ela no jogo Quero ver como que tá lá Porque ele usa uma resolução diferente da minha Eu uso 4x3, ele usa 16x9 Puxa a faquinha, puxa a faquinha humilde Será que o Bruno Henrique dá bala? Vamos que vamos, hein Vamos assistir o round pistol dele? Será que ele dá bala? Vem Ó a facaça aí Dá uma olhada no backside Aí, ó Toma, Alê Caralho Quando puxa o backside Ah, agora mata, porra Agora mata Ele é level 9? Caralho, o Bruno Henrique é level 9 na GC Tá indo bem, né? Apostas, clã Quem ganha o round pistol? Time Bruno Henrique Ou time adversário? Caralho, ele joga escutando música? Caralho, é o round pistol Ele joga uma partidinha da noite, galera Ele joga escutando música? É, ele teve uma reaçãozinha de... Eita que já matou Eita, vai ganhar Eita que a faca tá afiada Só matou 3 só ela Vamos ver, vamos assistir o round pistol do Bruno Henrique Vamos ver, vamos ver A gente vai passar a L Hum, subiu o Liga Tem um jungle, jungle, jungle Tem um jungle Matou Toma, toma O cara deu sorte Cagou a HS nele, velho Pardal é Smurf, hein? O pardal é Smurf Cadê? Cadê? Colou Eu queria ver... Ai, 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 ai Tá atirando em quem? Por que? Tu mostrou uma bala Peguei o rato, mano Bala dele Fortíssimo Porra, eu no level 10? Caralho, eu dou aula, hein? Bruno Henrique vai se orgulhar de mim Eita, ó, ó Ah, tirei Um CT, um... Não, eu quero, eu quero Vamos Passou, peguei Matou mais um Aí, ó Acabou Jogou o fino E olha a faquinha Que coisa mais linda Mais cheia de graça Toma Guys, agora O que eu vou fazer? Eu vou mandar vocês tudo lá pra live Do Bruno Henrique Pra assistir o Mito jogar Um beijo no coração de todos vocês Fala lá na live do Bruno Henrique Vai lá que agora eu vou de base Tem sim Morri Morreu Um beijo no coração de todos vocês Ganha pego nele, mano Tchau, 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 tchau Tamo junto, men Até a próxima E aí E aí Transcrição e Legendas por Query